A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. A Comissão Europeia apresentou uma proposta de revisão das regras em matéria de destacamento de trabalhadores com o objetivo de garantir salários justos e condições equitativas entre as empresas que destacam trabalhadores e as empresas estabelecidas no país de acolhimento. A proposta estabelece que os trabalhadores destacados beneficiarão, de um modo geral, das mesmas regras em matéria de remuneração e condições de trabalho aplicadas aos trabalhadores do Estado-membro de acolhimento. Para mais informações sobre esta e outras notícias, aceda ao nosso sítio web em europedirete-acores.pt e siga-nos nas redes sociais Facebook, Youtube e LinkedIn. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011